Alain de Procida, de novo, que veio aqui, e Israel Borges, que é o nosso convidado especial hoje, né? Todos aqui da nossa cidade, Alain, o mais jovem, candidato a vereador, e do lado de Israel, que é o contador mais velho da cidade e que tem mais experiência, tem uma longa estrada na cidade, acho que todo mundo conhece Israel, contador, né? Não é, Israel? Fala aí, Alain. Boa noite, boa noite, povo de Conceição do Jacuípe. Quero saudar todos vocês, inclusive meu amigo Jair, o Tom Besseslau aqui. Tenho certeza que em 2025 a gente será colega, viu? Boa, meu Deus. Suas propostas são muito boas e dizer que é de um lisonjeiro tremendo estar na presença desse homem aqui, com tanta bagagem, com tanta história, e que é de um lisonjeiro tremendo também voltar aqui a esse programa com vocês. Que bom. Me diga uma coisa, como é que está a campanha? Rapaz, a campanha está na correria, né? A famosa correria, batendo de porta em porta, fazendo política do jeito certo, quer conversar, pedir na humildade, pedir carinhosamente, pedir aquele apoio, se a pessoa já tiver um voto certo para vereador ou para prefeito respeitar, porque esse é o jeito certo de se fazer política. na democracia é assim que funciona, né? A gente respeita as diferenças, né? Cada um pode pensar o que quiser, escolher o que quiser, e o bom é que seja assim e que continue assim, né? E aí, Israel, boa tarde.